Paulinho te abriu a bote no carro Você tem que esperar o povo dele atrás Calma Eu vou tirar, fica aqui, que já faz o setor Vamos dar um material aí Aí o carro veio e invadiu Pegou esse gol aqui Bonito pra caramba Aí veio aqui Paulinho deu com três motos o carro Que teve a direção ali, que bateu na mulher A mulher invadiu a preferencial Aí ele subiu aqui Fez essa moto Veio aqui Aí ele subiu aqui 24 de janeiro com a Félix Cachorro Olha aí Tem uma moto aqui embaixo Três motos estacionadas Três motos estacionadas E tem outra aqui, olha E outro carro batido que é o gol Olha aí como é que ficou esse carro aqui Olha aí Aí primeiro atingiu esse aqui Olha aí Primeiro atingiu esse aqui O carro veio de lá Depois daquele policial Aquela mulher lá invadiu Ela é o carro da mulher Aquele branco lá Invadiu a preferencial Esse aqui é o carro da mulher Os carros vêm da celular Também invadiu aí O cara tirou e bateu lá E atingiu tudo Olha a quantidade de pessoas Olha aí 24 de janeiro com a Félix Cachorro O cara tirou e bateu lá O cara tirou e bateu lá O cara tirou e bateu lá